E aí é o boss Eu vou seguir esse carinho aqui Caralho, que susto tio Cê caiu no gemidão do Obi-Nary Com like 7 Nossa, mano Samariano, sério que cê tava demorando Pra matar esse cara aqui, véi O cara levantou o escudo, não tem como dar dano não MEU DEUS Caralho, calma aí, calma aí Que isso, calma aí, que que isso É, Tony, vai dar isso aí Ah, legal Nossa, ah, desculpa Esse cara aqui foi fraco, rapaziadinha Ah, beleza Não, juro, pelo menos no meu save então eu tava com dano bom pra matar ele Porque É louco Esse foi um dos caras que eu mais mamei Não, esse aqui eu massetei assim Eu não consigo usar o item Kiko, Kiko Rá, 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 rá É, comandante Como é que o Kiko fala, velho Por ser uma droga Genitália, genitália Ai, ó Fiz os exploiters Eu pensei que eles brigarem entre si Cabo Nossa, mas tá... Caiendo FPS, rapaz Nossa, mas tá... Ih, rapaziada Acho que eu dei tempo Caralho tio Tá, rapaziada Eu acho que o Kiko Caralho tio Tava peso pra onde agora? Mano, agora eu queria... Eu queria muito pegar esse mapinha aqui que eu pinguei ali Não Eu não sei como é que pega a boa amarela Eu sei que a bolinha fui pra trás com tudo Pra fazer com a bolinha Três neurônios sobrando? Nossa, é mesmo, ó Tecnicamente é dois e meio Ah, então tá Meu Deus, eu virei um cavalo, velho Você é um cavalo, cachorro Nossa, eu virei um cavalo Você é um cavalo, cachorro Nossa, eu tô bugado, rapaz Vocês tão aí em cutscene, alguma coisa? Tem uma bombinha, assim Ah, eu morri Boa Marana, aí sim, tá jogando muito Ah, eu tô gravando e depois eu vou mostrar o que aconteceu Marana, eu tô jogando uma besta Marana, eu tô jogando uma besta El Cuatro Negócio É Nossa, mano Muito Me dá um beijo, meu amor Beleza Bom, eu dei o meu dano É só pra constatar, Tony Esse assassino Os assassinos que tem aqui, na real, eles são invisíveis Tem mais de um? Tem mais de um A gente só tá vendo que eu tô com essa tocha na mão Vamos ver presa, po Ai, beleza Ai, pirata jogando Ai, ó, a surpresa pra vocês Maranou Que? Não falou que era pra ter uma surpresa? Tá aí a surpresa Tem dois aqui Eu achei que ele aparecia assim que você via Não Pode deixar Ah, mas ele já é um S2 Nossa, pensei que eu tinha caído fora Ai, ai Mano, o Melby tem o que? Dois de vida? Então, irmão, você tá louco Eu tô com um e quinhentos de vida, família Tem, mas alguém pisou na bonfazinha Óbvio Nossa Nossa Oxe, ficou de dia? É então, né Ó lá, vamo ver o pulso do Melby, vamo ver o pulso do gato Quase Boa Ah, beleza, acabou Ah, meu ovo Nossa, que cara imundo Ah, tio Não Era uma espada de pedra, mano O item mais nojento do jogo Eu já tô indo lá pra frente, vai que a cara nem sabia Eu também tô ruxando Eu também tô ruxando Eu também, tá muito forte NÓ Tem Boa Nossa Cuidado que esse bicho dá dano na pinha Ah Beleza Tá bom Tá bom E aí, família, quanto de vitalidade vocês têm? Ah, Gabudá, o famoso Ah, eu não vou nem sentar na bomba Será se isso chegar? Não, eu esperava se isso chegar NÓ Não acredita Boa, trouxa Boa, trouxa Ah, é claro que tinha um filha da puta ali Ai, Melby Minha bucha pra lá embaixo O bicho pra lá O cara veio atrás Ele veio atrás Caralho, Melby Tô tomando uma rabada na cara Ó, esse bicho em 8 Agora tá começando a Deus drop, né É, no fim do jogo É, voltando É, quando você já não vai precisar usar Faltando dois boss pra acabar o jogo Deixa eu, calma aí, deixa o Kiko Beleza Deixa eu ver isso aí, rapaziada Vai me ajudar a pegar Nossa, velho A formiga mijou e minha deu mil de dano É, essa formiga aí tá Não, só ir pra lá Só pular aqui, ó Pra frente Ah, Marano, você não é incompetente assim, né mano Ele é, ele é Não, não, Marano Não, 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 não Não, não, não Não, aí você foi brincalhão Quem vai ser a primeira a morrer Que vai ser a primeira a morrer Ah, é lógico que ele tem que rolar pra longe O bicho deu um fetch roll! Ah velho, olha esse cara Vamo morrer aí, família É, vamo morrer, vai Nada ó, falta um pouquinho Beleza Ele tomou o fetch roll Não, essa ideia é insuportável É, eu acho que eu vou ter que ir no melee mesmo Que não tá rolando essa porra Ele fica desviando muito, chato demais Beleza Beleza Daqui a pouco chega a magia Vai chegar, vai chegar Chegou, chegou Minha hora 3 dias úteis pra chegar o bagulho A rolada larga Nossa, moço Que isso Mano, o Juninho, o Domeab, tá atacando o Throne Knife Não vocês acreditam em Ele tava tocando o Throne Knife Ele tava tocando Throne Knife Vai, otário Morri, mas você morreu também Muito fácil Mano, por favor Dá T-Bag nele, pelo amor de Deus Carai, esse lugar tá muito chave, mano É, mas é também um dos lugares mais irritantes do jogo É A partir daqui é só de estresse Dos motivos Ah, beleza que eu morri, velho Tá bom, mano Morreu pro fogo wi-fi Carai, velho Atravessou a parede O futebol Uhum Você tá indo pra cima dele Caralho, velho É, 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 os plamas Olha, você não para Que isso, que isso, que isso Caralho, chega Caralho Eu não tenho vida pra isso não, mano Calma aí Caralho 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 Me manda um áudio De um minuto e meio Não, bloqueado Tá maluco, os caras são loucos Eu vou morrer Ah, legal, perdi tudo Mas runa, mano Esse jogo é uma desgraça E eu tô me fudendo no caminho alternativo Claro, meu Deus, mano Taco, velho, não dá pra andar Nessa porra desse jogo Meu Deus Olha pra trás, tem a nuvem de poison Agora a gente vai tomar arco pra caralho Flash e tudo que é de bom Ah, é verdade, aqui dá pra dar o tease Dá, opa, então pera aí, que agora é o pai Eu acho que não é bem o tease Meu Deus, ah, veio poison Ah, morreu Morre, morreu Beleza, jogo Não, esse jogo é maravilhoso, cara Eu achei que você tinha matado, velho, calma, que eu vou ter que voltar Ai Ah, muito bom Lindo Jogão É Morreu também, né? Olha com uns bichos na tua cola É, não E eu tô tentando usar o bagulho Eu não posso usar, óbvio, né? Ai, meu Deus, velho Ah, velho Sério, mano, esse jogo só tira qualquer um do sério, não tem como Ah, me respeita, filha Eu sou o Let Me Solo Her Caralho Vai chamar a Lênia, Toninho É muito bom É muito bom É muito bom Você sabe É muito bom É muito bom